Oi gente, tudo bem? No vídeo hoje está vindo aqui a coleção da Moranguinho de 1980 É só aqui na Bélgica, gente, e olha aqui atrás Gente, sério, eu tô muito apaixonada por isso Depois eu vi a outra boneca, tipo assim, toda vez que chegar uma eu vou fazendo um vídeo pra vocês Vem um livrinho, vamos abrir? Nós vamos pegar só três, porque essa é a primeira Eu acho que ainda faltam algumas, então bora abrir? Eu quero começar a ver uma boneca, né? Eu tô muito apaixonada e não consigo abrir Gente, eu tô tentando não rasgar Ai, eu rasguei Mas rasguei bem pouquinho, eu acho que vai fazer diferença A caixa, a Mônica que rasguei a caixa Ah, tá Hum, cheiro de morango Ai, meu cheiro forte é de morango É que é uma revista? É, um livro com receita Gente, pra quem não sabe o que é Moranguinho, eu acho que todo mundo sabe Moranguinho é um desenho Que, tipo assim, que todas as crianças amam Eu praticamente, eu amo Moranguinho E eu até hoje o amo Hum, cheiro muito bom Gente, olha aqui Atrás tem uns desenhos Da historinha da Moranguinho de 1980 E é outra bonita Vamos abrir o livro agora Gente, eu nunca conhecia essas bonequinhas antes Porque eu não era na fila Só de 2010 Pra quem não sabe Prontinho Agora vamos abrir aqui Ai, meu dente Gosto da boca Gente, o aniversário de uma amiga Tá chegando E eu tô muito feliz Eu quero fazer vídeos Sobre o Luís Canela São cartas? Eu amo começar pelo livro Tá, você comecei mostrando São as promoções Vai vir a bolsa A caneca Uma agenda E uma almofada É pra escrever e ganhar gratuito Ah, eu acho que é Aqui é a mesma coisa A gente vai se inscrever Óbvio, né, gente? Abre aqui A porta vai ter especial Aqui é o negócio de se cadastrar E aqui tem um negócio a mais Que vem os bonequinhos Gratuito O terceiro é gratuito Cartão postal Escrito Obrigada Aqui tem o papel Deixa eu ler Queridos clientes Parei Ok, gente São pessoas que quiseram imitar Lá O que tá falando Mas eu tenho preguiça de ler Gente, as bonequinhas são fofas Cada uma mais linda que a outra Gente, são 13 Então tá Mas eu não amo Siga toda a coleção Olha aqui, gente Tem aqui esse livrinho Com os bonequinhos E Essa parte aqui Esse negócio aqui Que é 1,40 Os bonequinhos dela Mais uma obrigatória Tem, gente A revista é muito bonita Quando você pode Ditar a revista Olha aqui, gente Depois vai ler com calma, né, Júlia? É, vamos ler com calma Esse aqui é chá Flávio do Fez Que é esse daqui É a Moranguinho Já que nós estamos Nós estamos na Bélgica E, tipo assim Europa, França, né? Esse aqui eu tô vendendo Na Bélgica Aqui tem bastante receita As bonecas, olha A boneca de escada Ai, eu quero essa bolsa Ai, eu gostei da bolsa Eu quero uma copa Saca do pulmão Uma bolsa Uma almofadinha da Moranguinho A caneca da Moranguinho Eu quero a caneca, gente Porque eu quero a caneca daqui Esse daqui é o meu quarto Esse daqui é pra mim Beber Olha aqui, gente Aqui tem explicações Por exemplo O que ela faz Tal, tal, tal Olha, eu tenho sardos Aqui tem receita De bolo Vou comer E só E fica o nosso vídeo, né, Júlia? Sim, gente Então é isso, gente Esse foi o vídeo Se vocês têm gostado Comentem, compartilhem Deixem seu like Se inscrevam E tchau, tchau Até o próximo vídeo